Olá pessoal, eu estou aqui com a Angela do Peixinho Arte em Sublimação aqui no Bazar União é a Força em São Caetano do Sul E o que é que você trouxe hoje aqui, Angela? Vou mostrar? Vamos sim Tá, o que você tem? Eu trabalho com canecas Opa, diz aí, trabalha com canecas almofadinhas Prontos personalizados, camisetas Que é a sublimação, né? Sim Que é uma arte em que você primeiro estampa no papel E depois passa para o produto Passa para o produto Hoje eu trouxe algumas estampas já prontas Tá, vamos mostrar Vamos começar por aqui? E tecido, né? Isso, aqui tem um tecido Tá, almofadinhas, tá Kit para o dia das mães Tá certo Legal Tem chaveirinho Chaveirinho também Aqui são as canecas, tem canecas de plástico Legal Tem a planta de cerâmica e de vidro Legal, e aí tem? E aqui são as camisetas também Os kits, banho e filha E todos esses produtos podem ser personalizados também Com cortes, com traços Para uma pessoa escolher Encomenda para você ser personalista Você quer encomendar Faz a arte E o pessoal te acha onde quando não te acha aqui? Pelo Facebook e pelo Instagram Qual que é o endereço que você tem? O Facebook é Peixinho Arte O Instagram é arroba Peixinho Arte Legal, e o WhatsApp? 98515730 Vou mostrar aqui no cartão Peixinho 98515730 Legal, sucesso Angela Sempre Sempre Obrigado.